Minha casa e eu serviremos a Jeová E juntos entregar-te a nossa adoração Em Teus anos queremos estar E habitar em Tua presença Em Teus anos queremos estar E habitar em Tua presença Nos rendemos a Ti Tu és o nosso Rei, nosso Salvador Minhas generações cantarão Do Teu grande amor Minha casa e eu serviremos a Jeová E juntos entregar-te a nossa adoração Em Teus anos queremos estar E habitar em Tua presença Em Teus anos queremos estar E habitar em Tua presença Minha casa e eu serviremos a Jeová E juntos entregar-te a nossa adoração E juntos entregar-te a nossa adoração Minha casa e eu serviremos a Jeová